Quarta-feira, a mínima hoje foi de 25 graus e a máxima chega aos 39 graus. O tempo segue firme, sem previsões de chuva para Três Lagoas e região. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que está o tempo, né? Na verdade, como que estava no início da manhã, enquanto o Max Silva estava aí nas ruas de Três Lagoas. Olha só, tempo aberto, nenhuma nuvem no céu, né? E já calor neste horário, aqui por volta das 7, 8 horas da manhã, já estava quente em Três Lagoas. E olha só, gente, no ranking desse calor, ontem Três Lagoas ficou em segundo lugar, registrando 38,2 graus de máxima, com sensação térmica de 41 graus, exatamente. Perdendo, então, apenas para água clara, né? Que ficou em primeiro lugar, registrando 38,9, né? 38,9 graus e a sensação térmica por lá chegou aos 43 graus. E a tendência, né? A partir de hoje é de que esse calor só aumente. Então, a umidade relativa do ar também está bem baixa aqui em Três Lagoas, né? Desde domingo estamos aí abaixo dos 25% e, né, vamos conferir as temperaturas para amanhã. Então, já sabe que a umidade está daquele jeito, tem que tomar bastante água, tem que se hidratar. Ó, Três Lagoas, então, amanhã mínima de 25 graus e máxima de 40 graus. Igualzinho Brasilândia, mínima de 25, máxima de 40, água clara. Então, amanhã estará com 41 graus de máxima. Imagine a sensação térmica por lá. Bom, vamos para a parecida do tabuado, mínima de 24, máxima de 39. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 39 graus também. Inocência, mínima de 25 e máxima de 38 graus. É, gente, como eu falei para vocês, a partir de hoje a tendência desse calorão é piorar, viu, Fernando Moraes?